Gauchitos Club Marau Rio Grande do Sul 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 O meu som, tem um som, automotivo Brasil, balada G4, louco som Brasil Cinco minutinho com o celular dela que passa Cinco minutinho com o celular dela que passa Cinco minutinho com o celular dela que passa Ela já falou e mandou esplanar Ela já falou e mandou esplanar Que vai chifrar, 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 chifrar Ela cansou de ser enganada e agora vai enganar O namorado traiu, agora ela vai se vingar E vai chifrar, 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 chifrar Sem parar Tá apaixonado, babaca Fica cinco minutinho com o celular dela que passa Cinco minutinho com o celular dela que passa Tá apaixonado, babaca Fica cinco minutinho com o celular dela que passa Cinco minutinho com o celular dela que passa Cinco minutinho com o celular dela que passa Ela já falou e mandou esplanar Que vai chifrar, 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 chifrar Ela cansou de ser enganada e agora vai enganar O namorado traiu, agora ela vai se vingar E vai chifrar, 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 chifrar Chifrar, 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 chifrar Chifrar Aê! Quer ir embora, pode ir embora Porta aberta à vontade Só não vale ligar Dizendo que tá com saudade Quer ir embora, pode ir embora Porta aberta à vontade Só não vale ligar Dizendo que tá com saudade É assim, quer ir embora, pode ir embora, porta aberta, a vontade só não vale ligar Gauchitos Club, Marau, Rio Grande do Sul que tengo saudade Demora e para então chora, chora de saudade Marna sua mente, eu vou viver pra eternidade Demorei para então chora, chora de saudade Amar na sua mente, eu vou viver pra eternidade Demorei para então chora, chora de saudade Amar na sua mente, eu vou viver pra eternidade Demorei para então chora, chora de saudade Amar na sua mente, eu vou viver pra eternidade Demorei para então chora Vai lembrando da sacanagem que tinha o tempo todo Eu te uso e tu me usa, depois vai e some de novo Vai lembrando da sacanagem, meu carro, meu som Tim, som, automotivo, Brasil Palabras de 4, novo som, Brasil Eu te uso e tu me usa, depois vai e some de novo Quer ir embora, pode ir embora, porta aberta, a vontade, só não vale ligar Dizendo que tá com saudade, só não vale ligar Quer ir embora, pode ir embora, porta aberta, a vontade, só não vale ligar Dizendo que tá com saudade, só não vale ligar Dizendo que tá com saudade, demora e para, então chora Leide Andresa Mela, Luco, Sul, Brasil Viva a eternidade, demora e para, então chora Chora de saudade, mas na sua mente eu vou viver pra eternidade Vai lembrando da sacanagem Quentinho o tempo todo Eu te uso e tu me usa, depois vai e some de novo Quentinho o tempo todo Eu te uso e tu me usa, depois vai e some de novo Vai lembrando da sacanagem Quentinho o tempo todo Eu te uso e tu me usa, depois vai e some de novo Mas ama do Renan, caralho, é só de novo BAPBAPBAPBAPBAPBAPBAPBAPBAPBAPBAPBAPBAPBAPBAPBAPBAPBAPBAPBAPBAPBAPBAPBAPBAPBAPBAPBAPBAPBAPBAPBAPBAPBAPBAPBAPBAPBAPBAPBAPBAPBAPBAPBAPBAPBAPBAPBAPBAPBAPBAPBAPBAPBAPBAPBAPBAPBAPBAPBAPBAPBAPBAPBAPBAPBAPBAPBAPBAPBAPBAPBAPBAPBAPBAPBAPBAPBAPBAPBAPBAPBAPBAPBAPBAPBAPBAPBAPBAPBAPBAPBAPBAPBAPBAPBAPBAPBAPBAPBAPBAPBAPBAPBAPBAPBAPBAPBAPBAPBAPB Obrigado.